Salve Jesus, salve Maria Santíssima, abrir os caminhos, qual caminho? Qual caminho se deve seguir? Qual caminho se busca? Qual caminho que se quer alcançar e chegar? Fazer um ritual para abrir um caminho, é criar uma condição de energia e de vibração, para materializar o seu caminho. Tem muitos que têm inveja do caminho do outro, tem muitos que olham os seus próprios irmãos, irmãos que alcançaram aquilo que queriam, que alcançaram um trabalho, que alcançaram um bem, que alcançaram na vida, na família, e ficam olhando e dizendo, Eu queria aquele caminho, eu queria estar no lugar deste, no lugar desta, mas qual é o teu caminho? Qual é o caminho que tu escolhe para a tua vida hoje? Qual é o caminho que tu escolhe para a tua vida amanhã? O que tu está vivendo hoje, foi a escolha que tu fez ontem? Tu quis estudar, tu quis continuar o teu aprendizado, tu quis continuar a mudança na tua vida, tu quis se esforçar um pouco mais, tu quis desistir, tu quis persistir, O caminho que lá atrás começou, tu veio caminando, com muita dificuldade, venceu algumas vezes, perdeu outras, e agora chegou de onde tu está. Em cada estágio da vida, Deus nos dá uma condição de poder dar um passo a mais. Aqueles que querem caminhar melhor, aqueles que querem se desenvolver mais, aqueles que querem crescer, aqueles que querem mudar, é apresentado a eles então, uma nova oportunidade de abrir um novo caminho. De acordo com a energia que você está, de acordo com a vontade de aceitar a mudança, é apresentado um tipo de trabalho. Há aqueles que são mais difíceis, que são mais duros, serão trabalhos mais difíceis, mais duros. Há aqueles que são mais resistentes, trabalhos que vão lidar mais com a resistência. Há aqueles que são mais impacientes, trabalhos que vão lhe instigar a paciência. Há aqueles que são mais caridosos, amorosos, trabalhos que vão lhe fortalecer a caridade e o amor, para materializar um bom caminho. Quando você busca um caminho, o Espírito já sabe onde ele quer ir. Muitas vezes ele acha que sabe onde quer ir. E ele pergunta, está certo esse caminho? Está certo o que eu estou fazendo? E o Espírito diz, está. E ele dentro dele fica pensando, eu acho que ainda não. Não estou totalmente convencido. E o Espírito sabe, que o caminho que ele escolher, nós iremos ajudar. Tu já olhou, por exemplo, a terra, num círculo, que ela sim, ué? Se tu quiser dar a volta, em todo esse círculo, qual o caminho que tu vai escolher? O caminho do leste, do norte, do oeste, do sudeste, do sul? Qual é o caminho que vai fazer com que você dê 360 graus em volta dessa terra? Todos vão acertar. Todos vão chegar no mesmo lugar. Todos vão cumprir o seu objetivo. Bastará que você escolha um, mas escolha com fé, com amor. Se tu escolhe, dentro de um compromisso, algo bom para ti, tu terá assistência para que esse bom caminho possa lhe trazer tudo o que você precisa alcançar. Alguns disse, mas eu devo estudar isso? Mas eu não sei se eu vou seguir essa profissão. A mente dele está vendo apenas os próximos 4, 5, 10 anos da vida dele. Mas ele esquece que ela é um espírito. E o que tu está aprendendo agora, tu vai usar em algum momento da sua vida. Tu pode usar nesta vida, tu pode usar na outra vida, tu pode usar na outra em seguinte. O conhecimento é teu. É agora um atributo do teu espírito, da tua sabedoria. E quanto mais você desenvolver mais esses atributos, mais você vai saber lidar com toda a diversidade do teu caminho. Quero um exemplo da abertura de caminhos. Veja como tu lida com o dinheiro. Qual experiência tu tem para lidar com o dinheiro? Tu sabe comprar direito? Tu sabe negociar bem? Tu sabe vender bem? Aqueles que não sabem lidar com o dinheiro, pouco esforço fizeram para aprender. aqueles que reclamam que perdem, 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 perdem. Converse com eles. Verifique quantos que eles aprenderam a guardar, guardar, guardar e guardar. Quantas vezes eles quiseram fazer isso e não conseguiram? Porque dentro deles estava um pensamento amanhã eu faço, depois eu arrumo, depois eu guardo, agora não precisa. agora eu tenho que atender as minhas necessidades e não percebeu que todo o caminho deles já estava sendo construído. Quando dissemos que vamos abrir os vossos caminhos, não vamos tirar as pessoas da sua frente, não vamos simplesmente afastar os teus inimigos ou as tuas dificuldades, mas vamos te ensinar a abrir a sua mente para poder alcançar do mais alto o conhecimento que precisa para tu resolver tudo o que precisar. Nós vamos te ensinar a amar os teus inimigos e dessa forma não ter mais inimigos, quebrar essa energia ruim que cria alguém contra ti, porque uma hora tu vai novamente encontrá-lo em sua frente e tu vai ter que resolver isso com ele se tu não resolve fora da tua casa tu vai ter que resolver depois embaixo do teu teto tu vai ter que morar com ele tu vai ter que ser o pai dele a mãe dele o marido dela a mulher dele tu vai ter que conviver unha e carne e se não resolver assim vão ter que os dois habitar juntos o mesmo corpo grudados um no outro até aprender a amar abrir o caminho e abrir os olhos espirituais de cada um as magias estão sendo trazidas para isso os banhos estão sendo trazidos para isto para que tu possa abrir a tua consciência e assim saber exatamente quais são os caminhos que tu deve seguir perceba que o canto da sereia está muito alto perceba que muitos estão distraídos muitos estão se deixando levar por vibrações ruins estão trocando os valores da alma estão aceitando influências dos mesmos espíritos que caíram e sucumbiram na terra diante das suas próprias mazelas aqueles mesmos espíritos que em Roma faziam as orgias as festas aqueles mesmos que trabalhavam o sexo estão agora influenciando com muita força a cabeça de muitos aqueles mesmos que se deleitavam em prazeres durante dias semanas meses e anos é que muitos morreram traídos muitos morreram de doenças muitos morreram porque trouxeram para si o excesso fazendo tudo de forma desregrada muito vinho muita comida muito prazer muita liberdade estão novamente influenciando aqueles que estão distraídos e percebam como o certo parece ser errado e o errado parece ser certo aqueles que estão atentos a tudo isso começam a perceber o que Jesus falava em seu evangelho quando diria que pai se separaria dos filhos filho dos pais o homem da mulher mulher do homem e muitos chorariam ouviriam ranger de dentes e o que é o ranger senão o remorso o remorso de ver aquele a quem tu ama se perder o que vem acontecendo agora e o que os espíritos vem trazendo para abrir os caminhos é para que todos possam compreender que a luz do Cristo que guia os passos de todos vós o problema que tu está enfrentando hoje na verdade é uma bênção de Deus para não te deixar perder porque muitos que não tem problemas estão se perdendo muitos que achavam que a vida era ruim tinha tudo para cumprir as suas missões na terra e da mesma forma que faliram em outras vidas estão inconscientemente falindo de novo perceba o canto da sereia que está vindo é como estão se deixando levar pelas músicas por líderes que reencarnaram somente são os mesmos líderes do baixo umbral líderes que trabalham a serviço de dragões e o que são dragões senão líderes ainda muito mais fortes com uma condição de influenciação mental muito maior é que consegue mobilizar massas e multidões segundo seus desejos e seus impulsos incutindo nas pessoas ganância incutindo nas pessoas a vontade de alcançar uma liberdade que não traz responsabilidade ouça o que o Cristo diz ouça o que o espírito tem a dizer aqueles que estão atentos e vigilantes estão a orar estão a trabalhar estão a poder trabalhar dentro das suas casas o que fortalece a vossa alma muitos colocaram grades nas casas mas não viram o inimigo já lá dentro muitos estão querendo se armar inclusive em Brasil a defender leis que colocam armas nas mãos dos homens e das mulheres mas não perceberam que o inimigo está dentro dele e como combater o inimigo se não vencer a si mesmo como combater toda essa influência ruim se não aflorar dentro da tua própria alma a luz do Cristo que habita em vós caçais estão se separando traições estamos vendo filhos saindo de dentro de la casa mentindo aos seus pais dizendo que vão para cá e vão para lá dizendo que vão fazer isto e fazem aquilo e acham que tudo está certo diz o Cristo se na última hora o tempo não fosse abreviado até aqueles que estariam prontos para se elevar cairiam tu tens um compromisso com o Cristo tu tendo um compromisso com a abertura dos teus caminhos mas com a abertura do caminho dos teus irmãos tu tendo um compromisso em abrir os teus olhos mas também com um compromisso de abrir os olhos dos teus irmãos tu tendo um compromisso de ajudá-los a não se perderem dos seus caminhos porque senão tu vai achar que o teu caminho está certo mas quando regressar ao nosso lado tu também vai ranger os teus dentes por saber que tu tinha oportunidade de ajudar e não fez o papel do na caça do na família de um lar é fortalecer o espírito para não deixá-lo cair diante das fraquezas que ele já traz do seu passado trazendo a ele um bom exemplo e o melhor exemplo é o exemplo de Jesus trago o exemplo de Jesus para dentro das vossas casas acenda a luz do evangelho dentro das suas casas chamem a presença de Jesus para perto de cada um de vós chamem o amor de nossa mãe santíssima para ajudar a vencer todos os males que habitam ainda em cada um de vós muitos estão dormindo e o mal está permeando a humanidade muitos acham que o problema está assolando o teu vizinho e se esquece que ele também está batendo a tua porta vamos abrir os caminhos para que tu traga essa energia crística e possa ajudar a abrir todos os teus caminhos o caminho do corpo o caminho da mente o caminho do coração o caminho do espírito o caminho da visão espiritual e tu vai enxergar e veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir Deus bendiga a todos vocês graças a todos